Boa tarde, sem dúvida, né? Acho que esse é um ponto positivo aí que a gente tem trabalhado, tem procurado fazer nos jogos para que a gente evite os gols ali e dar uma sequência na competição. Nené, nós percebemos que o Botafogo, nesse último jogo contra o Mogi, o Botafogo valorizou muito a posse de bola, o Botafogo tentou, de todas as formas, ter o domínio territorial do jogo, às vezes não agredia, mas ficava de posse de bola esperando o melhor momento. Lá atrás para vocês, aquela, a forma anterior que a bola aparecia muito na área do Botafogo, para você ali agora dar uma tranquilidade a mais condições aí de ter um pouco mais de tranquilidade dentro do jogo? Eu acho que são estilos diferentes, posicionamentos táticos diferentes do treinador Marcelo Veiga anterior e do Márcio Fernandes agora. Então, acho que a gente tem que assimilar mais rápido o posicionamento que o Márcio Fernandes pede. Acredito que isso é bom, você ter um pouco mais de posse de bola, trabalhar um pouco mais a bola, mas eu acho que a gente tem que agredir mais o adversário ainda. Eu acho que você ter posse de bola jogando para trás é meio complicado, né? Então, às vezes, lógico que se você tem um resultado, aí sim você pode administrar essa situação dentro da partida. Mas você jogando dentro de casa, principalmente, você tem que agredir um pouco mais a equipe adversária. Tanto que foi o que o Márcio pediu no intervalo para que a gente tivesse essa posse de bola, mas ser mais agudo. Acho que atacar mais o adversário para que você minasse ele e a gente, consequentemente, conseguisse o gol. Neneca, boa tarde. Em relação a esse jogo do Corinthians, né? Perguntei para o Danilo, o Corinthians tem compromisso durante a semana e até na semana que vem. E, provavelmente, eles priorizando a taça Libertadores devem vir com o time misto aqui para Ribeirão Preto. Você, se pudesse escolher, escolheria enfrentar os titulares ou aqueles que estão na suplência do Corinthians? E se tem algum duelo que você lembra aí contra a equipe do Corinthians que você se recorda e guarda na memória? Olha, quando se trata de Corinthians, né? Da grandeza que é o Corinthians, acho que independente de quem venha ou se ele vai priorizar Libertadores ou não, eu acho que é o Corinthians que está vindo, né? E nós temos que encarar dessa forma. Acho que até porque a gente precisa da vitória e sabemos que vai ser um jogo difícil. Então, acho que não tenho essa de escolha, não, né? Eu acho que é independente de quem vier, acho que é a instituição Corinthians que está vindo. Isso aí realmente requer um respeito, mas a gente também temos que nos impor que estamos jogando em casa. Tem algum jogo que você lembra? Não, não, não tenho nada de especial, né? Não, não, não tenho nada de especial.